Eu bati numa rocha com o meu carro e ele escangalhou. O problema é que eu preciso receber hoje a nova professora em Mapula. Poxa, pode levar este aqui, mas está de péssima forma. Nós estivemos nas grama do Elas. Eu prometi a Mapude trabalhar aqui por um tempo, por isso devo continuar com ele. Vamos, Reverendo. Obrigado. Bom dia, Mapude. Mapude, bom dia. Bom dia, Reverendo.